Muito me admira, entendeu? Vocês do Kawai, ficar divulgando essa opinião remunerada e muita gente falar que paga. Mentira, comprei, paguei R$197,00, fiquei dois meses trabalhando para eles, comprei pela essa Perfect Pay. É uma outra empresa que tomem cuidado, tá? Eles estão vendendo programas da Netflix, tá? Para você assistir em casa e ganhar. Mentira também, tem outro também que eu vou mostrar em um outro vídeo para vocês daqui a pouquinho, que eu vou jogar todos os vídeos aí na rede, tá? E depois vou divulgar em todas as minhas redes sociais, beleza? Essa opinião remunerada foi a pior, porque eu fiquei um mês e meio trabalhando, quando deu o valor de R$3.400,00, que eu coloquei, apertei o dedo ali para receber, sabe o que aconteceu? Deu a contagem regressiva de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, quando deu zero, que eu pensei que ia entrar para a minha conta, o que aconteceu? Apagou tudo, beleza? Foi vendido por essa Perfect Pay. Tudo que essa empresa vende é falso, é mentiroso. Aí você liga para eles, sabe o que eles falam? Eles simplesmente falam que não é culpa deles, que eu tenho que falar com o dono da empresa, quer dizer, o dono que está divulgando essa opinião remunerada. Tá aí o logo dos caras aí, ó. Entendeu? É um rapazinho de camisa preta que sai vendendo isso daí, sai vendendo mentira, que é um mentiroso, certo? É um ladrão, é o que ele é, entendeu? Porque eu comprei na boa fé, peguei um cartão emprestado, paguei, certo? E caí no golpe pela Perfect Pay. Conversei com a Perfect Pay, sabe o que eles me falaram? Que eles são simplesmente um cartão de crédito. Falei, maravilha! Quer dizer que se eu pegar alguma coisa ilícita aqui, como um celular ou alguma coisa que fosse roubado ou coisa parecida assim, colocasse para vocês venderem, vocês iam vender na boa. Então vocês estão se isentando da culpa. Tem culpa sim. Tudo que vier por essa Perfect Pay, Perfect Pay e pelo matal de bripe, vocês não comprem. Não comprem porque vão cair no mesmo golpe que eu caí. Entendeu? O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Porque essas pessoas que falam que ganhou, que pagam certinho, é tudo pessoa contratada por eles aí. Entendeu? Que eu tentei falar com algumas delas, quando entra na ligação, derrubam a ligação. Que eles não querem falar. E tem um outro também agora aí, que é da Netflix. Da Netflix, daqui a pouco eu vou colocar o logo deles aqui. Pela Perfect Pay também. E uma tal de, não sei o que, remunerada, que eu vou colocar o logo deles aqui também, para poupa denunciar. E vocês têm que tomar cuidado. Entendeu? É melhor fazer, sabe o que? Jogar esses joguinhos aí, que ao menos você tenta a sorte. Entendeu? Que você sabe que é um jogo, do que ser enganado por esses caras aí. Agora, inventar pelo Instagram, o Instamoney, é outra furada também. Que você fica dando like ali, like, 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 like. Quando chega ali para você ir, outra furada. Vendido por quem? Perfect Pay. Tudo que for dessa Perfect Pay, esqueça. Porque segunda-feira eu vou estar entrando com um advogado, certo? E vou no Celso Russomano divulgar isso daí. Entendeu? Porque não vai ficar barato, não vai ficar desse jeito aí não. Porque aqui, nós não é bobo não, nós corre pelo certo. Entendeu? Então, fica ciente disso aí. Que o que é meu, eu quero. O meu prejuízo, eu quero. Se não, vou entrar com danos materiais e outras coisas aí. Beleza? Então, fica de acerto. Quando cair isso daí, ver um cara de azul falando. Porque falar, todo mundo fala. O papagaio também fala. Esse é outro pilantra. Beleza? Perfect Pay. Fora! E aí E aí Obrigado.